Oi! Seja bem-vindo no canal! Hoje vou te mostrar o passo a passo dessas lindas formiguinhas decorativas. Eu fiz um casalzinho de formigas, elas são muito fofas e o passo a passo é bem fácil. Se você já gostou da ideia, dá o seu like aí pra mim e não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito. Vamos ao passo a passo? Nós vamos precisar de três bolas de isopor, números 70 e 2,50. Você vai passar cola branca em toda a bola e vai fazer a cobertura com durepox. Durepox, é o que nós vamos usar, massa de durepox. Depois que você fizer as três bolinhas já, você vai deixar secar um pouco, passar cola branca nas pontinhas de 15 cm de um arame. Nós estamos fazendo aqui as anteninhas da formiguinha. Faça duas bolinhas com a massa de durepox, para fazer os peizinhos. Dá uma apertadinha, passa cola branca e introduza em dois arames de 15 cm também, que são as perninhas da nossa formiguinha. E olha, este arame que eu estou usando é aqueles arames de flores. Mas, ele já vem recapeadinho de verde, então, eu aproveitei ele. Agora, você vai pegar uma das bolinhas de 50, que você cobriu com a massa de durepox, que já está um pouquinho seca. Vai introduzir o arame de 24 cm. As perninhas, você vai introduzir na bola de isopor número 70, que você também fez a cobertura. E na parte de baixo, eu fiz um apoio também com a própria massa. Cortei um arame mais resistente, 20 cm de arame, e vou introduzir por baixo, como base, para segurar o corpo da formiguinha. Encaixei também o arame na parte de cima dos bracinhos da formiguinha. Agora, é só você colocar a bolinha e encaixar. E agora, vamos colocar as duas anteninhas na cabecinha da formiga. Dá uma dobradinha, uma de cada lado, e introduza no arame. Faça mais duas bolinhas redondinhas, do mesmo tamanho das bolinhas que fez os peizinhos. E vamos fazer a mãozinha da formiguinha. É só você pegar e dar um corte com a tesoura na massa de durepox. E molde aí do seu jeitinho. Passe cola e introduza uma mãozinha de cada lado, no arame. Mantenha os bracinhos abertos até aguardar a secagem da massa. Aguarde mais ou menos 24 horas. Aqui já está totalmente seca a nossa formiguinha. Agora, vamos decorá-la. Eu comecei passando tinta preta. Esta tinta que eu estou passando é uma tinta acrílica preta. Passe em toda a formiguinha. Com exceção, os peizinhos e as mãozinhas. Você poderá usar a massa de biscuit, mas as formiguinhas não podem pegar chuva. Aqui está a formiguinha já pintadinha de preto. Esta base de baixo, eu pintei de pêssego. É onde ela vai ficar sentadinha. Você pode colocar ela sentada. Então, para isso, é preciso ter um apoio embaixo. E pintei as mãos e os pés de amarelo. Para fazer a carinha da formiguinha, é só você seguir este procedimento. Você vai fazer um coração de cabeça para baixo, porém, você não vai fazer o biquinho, a pontinha final do coração. Então, pintei de branco. Fiz a boquinha. Por dentro da boquinha, eu coloquei o vermelho da linguinha. E dois pontinhos de olhos, que os olhos ficam bem juntinhos. É bem fácil de fazer. Agora, depois de sequinha, você vai passar o verniz em toda a formiguinha. E olha que passo a passo mais rápido. E fica muito bonitinha. Eu fiz também a formiguinha fêmea. Se você quiser colocar uma sainha, eu cortei no plástico, na sacolinha plástica amarela. E fiz uma sainha. E coloquei na formiguinha. Se você for usar dentro de casa, pode até usar tecido. Mas, se quiser usar lá fora, é bom colocar o plástico, né? Trabalho pronto. Veja como foi fácil e rápido este tutorial. Espero que você tenha gostado destas fofuras, as formiguinhas decorativas. Se você gostou, dá o seu like para mim. E olha, se inscreva no canal, se você não for inscrito. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. E até o próximo trabalho, gente. Tchau! Tchau!